Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar trazendo um vídeo de como fazer as capinhas de porca E... Antes de começar o vídeo Eu já quero dar dois recados Primeira, eu esqueci o primeiro E o segundo é Aqui nesse cantinho aqui Nesse cantinho aqui vai estar aparecendo uma foto Do próximo projeto que eu estou fazendo Eu quero que vocês comentem Embaixo o que vocês acham que é A galerinha do Instagram já sabe A galerinha do YouTube já sabe Eu comecei a fazer ele Na... Hoje segunda Comecei no sábado Esse projetinho novo Mas vamos ao vídeo aqui então Então aqui você vai precisar Corretivo Não é de extrema importância Mas é bom ter Esse tesouro inteiro que eu uso pra cortar as rodinhas E um lápis Lapiseira, caneta Não sei lá Tá começando então Primeiro você vai marcar aqui Fazer um monte de pontinho Com a... Com a lapiseira mesmo Pra... Pra ficar marcadinho Onde que vai a... Certinho as capinhas Aqui que eu vou começar Igual você fez um pontinho aqui Um pontinho aqui É... Um pontinho aqui Um pontinho aqui Eu faço de 8 Eu falo... Eu coloco 8 capinhas É... Eu sei que o certo é ser 10 Mas eu não coloco desses Que não fica muito Ó... Tá ali os 8 Tá assim Deixa eu colocar aqui Ó... Deixa eu ver se vai focar Ó... Olha lá Ó... Fiz os 8... É... Não é buraquinha Os 8... Não é o nome? Fiz os 8 ó... Os 8 pontinho ali Eu não vou tá preenchendo A... A roda inteira Eu só vou tá fazendo Mesmo aqui Pra vocês verem como que faz Primeiro Pra fazer a... Vocês vão precisar de palito de dentro Pra fazer a... Eu vou ensinar duas capinhas A capinha... A normal né Acho que é boliviana E a capinha americana Que é essa daqui pontuda E a outra é normal Essa daqui que é pontuda É a mais fácil de fazer Tá? Aqui dá menos trabalho E já tava esquecendo Vocês vão precisar de outra coisa Também que eu já vou pegar Pera aí Ó galera Voltei ó Se vocês tiver Lixa de unha Ou lixa normal Mas eu de preferência Lixa de unha É bom ter É... E vamos tá aqui começando Pra vocês fazerem a capinha americana Vocês vão tá pegando Ó... Vocês vão escorrer um palito de... De dentro Que ele esteja melhorzinho Que não esteja com a pontinha quebrada Não vai focar Ó... Focou ó O palitinho de dentro Vocês vão ver o tamanho da capinha de parceria Que é grande Vocês vão fazer um tamanho bom Então também normal É como vocês vão saber o tamanhinho Vocês vão fazer um risquinho Ó... Ó... Aqui ó... Vamos fazer aqui Ó... Ó... Deixa eu ver pra focar Aqui ó... Ó... Ih, não quer focar Ó... Ó... Mas tá dando pra ver um tracinho ali ó... Ó... Tá até o tracinho Daqui vocês vão fazer nesse tracinho Vocês vão cortar Com alguma coisa Eu pego esse tesourinho Que queira boa de cortar E ela não quebra Tenta cortar alguma coisa que não quebra Vocês vão passando assim A tesoura De um lado E de outro Sem forçar Se você esforçar Vai quebrar a capinha de porco Ó... Vai indo assim ó... Vai indo Vai virando Daí o que vocês vão fazer Vocês vão quebrar Com a mão mesmo Deita aqui ó... Ó... Só que vocês estão aí Que ficou tudo feio Aqui embaixo Essas horas Vocês vão tá pegando a lixa E vão tá deixando retinho Pra na hora de pular na rosa Vocês colar bem certinho Ó... Vão tá lixando então Vamos dar uma lixada aqui ó... Não precisa lixar muito não Ó... Vou ver como que ficou Nossa... Mas viu... A câmera quando não foca É duro Mas tá vendo Ela ficou bem retinha Ai galera Eu peço desculpa Galera Por não tá focando Minha câmera não é muito boa Não é nem minha câmera É o celular Né... Agora vamos com o celular No tempo que é bom Mas daí vocês já estão perguntando Mas como que eu vou fazer A outra capinha de porco Na mesma medida Dessa Vocês vão tá Pegando Um outro palitinho Vão tá colocando Aqui do lado E vão tá medindo E vão tá medindo um pouquinho Um pouquinho pra baixo De onde vocês cortou Porque desses vão lixar Ela vai comer um pouquinho Ó... Marcadinho Vocês vão tá cortando também Ó... Cortando assim ó... Vem de levinho Ó... Quanto mais branquinho O palito ali dentro Ele é mais mole pra cortar É uma dica Daí ó... Depois que vocês fizeram Esse daqui Vocês pegam a lixinha E vai lixando Pra ele ficar na mesma medida Que o outro Ó... Tá dando aqui uma olhadinha Ó... Ficou do mesmo tamanhinho Ó... Olha lá Deixa eu tá... Ó... Deixa eu tá dando um zoom ali Ele foca melhor Ó... Tá do mesmo tamanhinho Então beleza Vamos continuar Deixa eu tá dando aqui a câmera Então depois que você tiver feito Tem uma coisa que vocês precisam fazer Mas eu não vou fazer aqui Porque daí fica na escolha sua É... Se vocês quiserem Vocês compram um sprayzinho De tinta Branca Cromada Prata Da cor que vocês quiserem Daí vocês vão Daí vocês podem pintar As capim de porra Da cor que vocês quiserem Eu vou tá deixando assim mesmo Outra tinta guarda Também dá pra pintar Deixa eu te ver Então esse daqui É americano No tutorialzinho Depois eu vou fazer o... O... Colando ali Vou mostrar colando Agora a capinha de... A capinha normal Ela é um pouquinho mais chatinha Primeiro vocês vão tá pegando Um palito de dentro, né E vocês vão tá arrancando Aquela parte pontuda, né Que vai ficar igual Tá aqui, né Que eu fiz as capinhas normal Ó... Daí vocês vão tá lixando Os dois lados, ó Esse... E o outro lado Ficou bem retinho Ó... Tá sendo duro pra focar, hein Ó... Ficou bem retinho Daí... Eles vão tá medindo o tamanhinho Se vocês quiser E vão tá, ó... Medindo também Vai ser igual a outra E por que que isso daqui Dá mais trabalho Que se tem lixar os dois lados Ó... Deu ser feio o tracinho Ó, galera Se souber alguma dica aí Pra ajudar a câmera a focar Já limpei a lenta ali Nossa, cara Tá chato Eu ia esperar um pouquinho Ó, galera Pegando um pedaço de papel aqui Ver se ajuda a focar E aparentemente Não tá ajudando nada Aí vai focar Aí focou Vai, vai Volta, volta Ah, cara Mas vamos continuar Então tá aqui Ó, palitinho Né Vocês vão medir Vocês vão cortar Igual o outro Um passando assim Bem de levinho E ó Aqui Ele é mais fácil De rachar Então vai com calma Não vai com press Ó Cortou Quebra na mão Daí essa parte Que ficou ruim Vocês lixam também E ó Deixa eu tá mostrando aqui Com a folhinha Pra ver se ele foca Ó Como que ela ficou Ó a capinha Não vai focar Aí ó Olha como que ela ficou Certo Daí vocês vão estar Medindo Outra Não vai ter que lixar Tudo a ver Depois que você corta Ó Lixou Vocês medem aqui Mediu Agora vocês cortam Ó Ó Vai cortando assim Vai virando Vai bem devagarinho Tenta uma tesoura Assim Uma coisa melhor Não sei Estilete Aqui eu não tenho Estilete Eu tenho Mas é ruim Meu estilete é ruim Esse lixo Pra deixar bem Do tamanhinho Ó Deixa eu tá mostrando ali Tá dando um zoom Ó galera A normal E a americana Só que se você vai fazer Eu acho que você vai fazer Em um Você vai fazer bastante Né Mas Oito Ou se você quiser mais real Vai dez É E vocês tem que pintar também Aí eu não vou estar pintando Porque eu não tô com tinta Daí É Chegou a hora de colar Vocês tem os pontinhos Vocês vão estar colando Vocês vão estar colando com o que? Com cola A cola branca Você sabe a cola descola Mesmo? Você não tá pegando Vou estar pegando Que eu já volto Ó galera Voltei Agora o que você não tá fazendo Você não tá pegando Uma cola Abre ela E pega um pedacinho de papel Ó E coloca um pouquinho De cola Nesse pedacinho de papel Ó Coloca Aí ó Tá bom Só um pouquinho Deixa o papel aqui Então eu recomendo Vocês pegam uma pinça Porque é Pra vocês conseguir manusear Melhor Eu vou estar pegando Que eu já volto Aí galera Eu voltei Eu peguei a pinça Recomendo Se tiver Uma pinça Só pra mexer Com essas coisas Parece que agora O celular Focou Eu vou ver Se tá pegando A porquinha Ó Ó Agora focou Ó A americana E a boliviana Não lembro se a boliviana Se quer Ó Beleza Vocês vão estar pegando A roda Onde tá tudo Marcadinho Daí vamos fazer Capinha americana Você pega a capinha Americana E pega aqui ó Bem nessa pontinha Dela aqui ó Pega bem na pontinha Ó Assim Ó Daí vocês vão estar fazendo Vocês pegam aquele Montinho De cola Que vocês fizeram E ó E mergulha A pontinha Da capinha Pra pegar um pouquinho Só de cola Ó Vem aqui na roda Vem onde que tá Marcadinho E cola Ó E desses vão colando Ó Então tá pegando aqui ó Agora vou fazer Aqui debaixo Ó Fazer aqui o que tá Dá um pouquinho de zoom Ele perde um pouquinho A qualidade Mas vai ficar Acho que bom De ver Ó A capinha Tá pegando aqui ó Pegou bem na pontinha Da capinha de porca Ó Bem na pontinha Mergulha aqui um pouquinho Da capinha na cola E cola E cola aqui ó Ó Eles vão colando Eles vão fazer um baixo Aí galera Voltemos Tratinha a parada De gravar Não lembro Onde que eu parei Bem certinho Mas acho que só faltava Colar essas capinhas Aqui As capinhas normal Mas vamos lá Ó Passou aqui na cola Pega aqui E Cola As capinhas que são mais chatinhas De parar Essas capinhas que são mais normal Eu prefiro fazer as americanas Só que eu acho Essas daqui É bonita Essas bolivianas Se eu não me engano Ó Passou aqui na cola E Colou Aqui Vocês vão fazendo Ele bastante Só fazer só Deis vão fazendo Só que não compensa Para eu fazer um monte Porque eu não vou usar Essa rodinha aqui Que é Ficou pequena Dos tamanhos Dos miniatores Que eu faço Mas ó Essa capinha Americana E os normalzinhos Então é isso galera Esse daí é o tutorialzinho Agora Ah galera Vou estar mostrando aqui Nas detrás Mas é E outra coisa Tá assim Porque não está sem pintar Né Só que faz pintadinho Cromado Alguma outra cor Aí Que não é Não compensa Para eu pintar É O que eu vou estar mostrando Como fazer Essa capinha normal A normal Não De trás Vocês não estão fazendo Por isso Do corretivo Eu faço um corretivo Vocês pegam Um pedacinho De Depois de dentro Não vou pegar Esse daqui Esse daqui Tá muito pequeno Vocês quebram a pontinha Ó Quebra Dá uma lixadinha Lixou Vocês abram o corretivo Cuidado Cuidado Não bagunçar Tudo Ó Abra o corretivo Eu esqueci Que ele é o lado Contrário Pera aí galera Pera aí que eu acho Que ele colou Já volto Aí galera Voltei aqui ó Consegui abrir ó É Daí Que eles não estão fazendo Não estão pegando O corretivo Não estão deitando ele Cuidado Não estão deitando Vocês vão estar pegando Aqui esse palitinho De dentro Deixa eu ver se está Para sentar Vão estar Bem aqui na pontinha Fazendo Ele escorrer um pouquinho Ele escorreu Vocês pegam aqui O palitinho De dentro Eu mergulho E vai fazendo aqui Os detalhinhos Das porquinhas Ó O que você está fazendo Aqui ó Faz de eu errar Que está um pouquinho Ruim de fazer Aqui o lugar Que eu estou Mas Ó Estão fazendo Um pouquinho menor Que a minha Se isso conseguir Ó Como eu sempre falei Eu faço D8 Ó Ó Beleza Então é isso Né galera O tutorialzinho Ó Da atrás Aqui também Se quiser fazer Capinha normal Igual a da Friend Dá também Só que Dá mais trabalho Né Beleza Aqui está A normal Ó Capinha de porco Eu não fiz inteiro Mas deu Eu tenho certeza Que vocês entenderam Agora focou Eu tenho certeza Mas é isso galera Eu vou estar deixando Um spoilerzinho Aqui também No final do vídeo Que eu estou fazendo Uma carguinha De uva Para os meus Caminhões E Carguinha de uva Só vai em caminhão De carroceria E eu falei Que eu estou fazendo Para os meus Caminhões Então está aí Um outro spoiler Também É Então é isso galera Deixa o like Se inscreve no canal Falou E fui And peu And roupa Que eu estou fazendo E aí 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 Obrigado.